E até alguém não entende, né, Cristiana? Uma prova dessa, um deserto desse E era dando bola da prova Eita, meu Deus, Jesus, na convivção do que a senadora Píblia sabe Eita, meu Deus, que é tudo e píblia sabe Eita, meu Deus, que é tudo e píblia sabe Eita, meu Deus, que é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Jesus me chamou, pra quê? Para adorar seu novo Ele me escreveu Vai exaltar o seu nome É glória a pós É aqui, porque é grande Se você gosta é glória E se não gosta é glória A mulher é estimada a fé É com minha voz, eu chamo É com minha voz, eu dou glória É com minha voz, eu dou glória, 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 glória Sem parar, eu quero te perguntar Se dá glória, não, tudo vai bem E quando o dia é formado Você tem que dar glória também Deus me chamou, pra quê? Eu sou de qualquer coisa, não, tudo vai Me creio em você Só dá glória a Jesus É com minha voz, eu dou glória, 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 glória Eu sou glória, 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 Eu vou dar glória da tua Eu vou dar glória da tua Dou glória, dou glória E Deus me dá de glória Eu vou dar glória de моя Eu vou dar glória da tua Você tá bom, mas eu vou de glória Deita Dou glória, dou glória E Deus me dá de glória Fui meu pai Toma são paquea da tua Fui meu pai Logóia, Logóia, vira vida, vitória Já para se pensar, é Logóia Volta a mentira, é Logóia Volta a mentira, é Logóia Logóia, Logóia, vira vida, vitória Enquanto tudo agora é liberto Nosso amor é saco Corrido, meu filho Nosso amor é saco Quando o povo vai para dentro da culpa Enquanto o povo vai para dentro da culpa Saia, me chama, atrasou É em caminho para ter tudo da história A você que vem em mim Enquanto tudo agora é liberto Nosso amor é saco Corrido, meu filho Nosso amor é saco Corrido, meu filho Saia, me chama, atrasou Corrido, meu filho Enquanto não mora, ou quando não sai Ai, bicho, cara da tração O chão da cerveja, no dolar Caralho, na verdade, vem Porque é o meu poder É o meu nosso peixe, o meu Deus é o meu poder É o meu Deus é o meu poder